Esse é o primeiríssimo vídeo que a gente posta aqui no Brasil Tricks Academy. A gente planejou o conteúdo desse vídeo baseado numa pergunta, né? Que é a seguinte, se eu pudesse voltar no tempo, há 10 anos atrás, quando eu comecei a treinar, o que é que eu passaria pra mim? Quais são as dicas de treinos, de como treinar como um atleta profissional que eu sou hoje? O que é que eu passaria pra mim mesmo? O que é que eu diria pra mim mesmo pra treinar melhor e aprender mais rápido e não me machucar, certo? Então esse vídeo aqui vai ter o conteúdo principal, que é como evitar lesões, acidentes em gerais. A gente vai explicar um pouco sobre os tipos de treinos que existem, vamos falar de um específico. E também como terminar o treino, né? Que conclusão você dá pra cada treino, esfriamento, alongamento. Enfim, a gente vai tentar passar pra vocês aqui uma visão geral, certo? De como vocês devem treinar e como a gente treina hoje. Então assim, o que a gente usa, a gente passa pra vocês. Não tem frescura aqui não, ninguém tá escondendo conhecimento nenhum, certo? Então, é isso. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos começar. A primeira forma, e uma das formas mais óbvias de como evitar lesões e acidentes é utilizando calças e tênis apropriados pra treinar parkour e free running. A gente vai recomendar, por exemplo, que vocês utilizem calçados específicos que seguem os seguintes critérios. Eles têm que ser leves, eles têm que ser confortáveis, eles têm que ser aderentes, tem que ter um bom amortecimento, certo? Tem que ser flexível e tem que durar. Então pra valer o seu dinheiro, ele tem que ter todas as características. A gente tem um vídeo no canal do BrasilTrix falando sobre os calenges. Eu não tô vendendo calenges aqui não, ninguém tá ganhando dinheiro pra vender calenges não. Mas por enquanto, até hoje ó, é o único que eu uso, por enquanto é o único que eu recomendo. Então, existe um vídeo lá que fala dos calenges e tal, e eu mostro como é que esses critérios funcionam. Só vocês podem dar uma olhada nesse vídeo lá. Fora isso, as calças, elas têm que ser leves, resistentes e confortáveis. Não curta calça pesada, atrapalha movimento, deixa seu corpo mais pesado. Sobrecarrega de forma muito pequena, mas sobrecarrega seus joelhos, seus tornozeiros. Então não vale a pena. Quem não faz ideia de onde comprar calças, vou sugerir a nossa loja, Calça do BrasilTrix. Você vai lá no site do BrasilTrix, www.brasiltrix.com.br Logicamente, o objetivo de utilizar calças e itens específicos é pra que você evite lesões, certo? Evite torcer o dedão, evite se cortar. Às vezes você bate com a perna, com o joelho, com a canela, num obstáculo. E se você tem a calça, ela meio que escorrega aqui, ó. E ela minimiza aquela lesão. Então, aconteceu já comigo, eu bati o joelho na parede fazendo um Kong, errei o Kong. Mas ao invés de machucar, cortar meu joelho, só fiz uma ranhãozinha pequenininha porque eu tava com a calça. Rasgou até a calça. Então às vezes você rasga a calça, mas não rasga a canela. Então não é só de enfeite não, certo? As calças deixam movimentos mais bonitos, deixam mais elegantes e tal, mas também ajudam a proteger você. A segunda forma, uma das formas mais eficientes de você evitar lesões, é treinar com um instrutor, se possível, ou com atletas experientes, certo? Atletas que já treinam há um tempo lá, dois, três, quatro, cinco anos. A forma dessas pessoas te ajudar é simples, certo? Uma delas é, quando elas verem que você tá fazendo um movimento errado, elas vão lá e te ajudam. Vão dizer, cara, não faz assim. Eu me machuquei quando eu fiz isso. Então só nisso você já evitou de se machucar de uma forma, pode até se machucar de outra, mas dessa aí você já não vai mais se machucar. A segunda forma é no auxílio da execução de algum movimento. Por exemplo, backflip, a gente sempre recomenda, backflip, flick-flack, que você faça os movimentos com o auxílio de alguém, certo? Porque esse auxílio vai te ajudar a te proteger, vai te ajudar a quebrar o medo dos primeiros backflips, dos primeiros flick-flacks. E depois você faz sozinho, mas aí você já evitou cair de braço, cair de pescoço e se machucar nisso aí, certo? Então, se possível, se junta a galera que já sabe mais que você, na humildade, vai lá e pede ajuda se preciso, não tenha vergonha de pedir ajuda. Até hoje eu peço ajuda pra aprender movimentos a galera aqui, certo? Se tiver um instrutor de parkour, free running ou tricking que ensine na sua área, você pode se juntar com a galera, formar uma turma, aprender com o cara lá, certo? A experiência dele vai valer muito a pena. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria pra mim mesmo, antes de cada treino, executar um aquecimento, certo? De pelo menos 5 minutos. Ele pode ser um pouco mais longo, de 5 a 10 minutos, mas pelo menos um de 5 minutos. Por quê? Eu deixei de treinar mais, deixei de aprender mais rápido, posso até ter me lesionado, estirado algum músculo, algum tendão, por não ter me aquecido, certo? Hoje eu não faço mais isso, hoje eu aqueço a cada treino. Inclusive, às vezes, mais de uma vez por treino. Se eu esfriar durante o meio do treino, eu vou aquecer de novo, 5 minutinhos. A gente tem um vídeo também no canal do Brasil Tricks de aquecimento. Então você pode seguir esse vídeo passo a passo, vai se acostumando. As razões pelas quais a gente aquece são simples. Primeiro, pra evitar destender ou estirar algum músculo, certo? Às vezes você tá treinando tricking, por exemplo. Você vai fazer um 540, pá! Se você não aquece a sua virilha, não aquece a sua perna, você puxa a virilha aqui, destende a virilha, estira o tenão da virilha. Outra coisa, o aquecimento ele lubrifica juntas, joelhos, tornozelos. Pô, tornozelo, ó. Então vai, joelho, tornozelo, cotovelo, pescoço. Você vai deixando tudo falgado, deixando tudo macio pra você poder treinar, certo? Por último, flexibilidade. Lógico, se você tá aquecido, seu corpo tá mais flexível. Tenta fazer um flick-flack quando você acorda de manhã, de 5 horas de manhã. E tenta fazer um flick-flack depois que você se aquece, sei lá, de tardezinha já na hora de treinar. É muito diferente, você vai sentir uma diferença no seu corpo, vai mexer melhor, vai mexer mais fácil. Não deixem de aquecer. Façam disso uma regra pro seu treino, certo? Se vocês quiserem evoluir rápido, treinar mais, treinar mais eficiente, aprender sem se machucar. Aqueçam a cada treino. Inclusive, durante o treino, se você esfriar, aqueçam de novo. Vamos começar da areia. Na areia, certo, gente? Muitas vezes vocês vão encontrar, pô, pedras desse tamanho, assim, ó. Que se você aterrisse em cima dela, você quebra seu pé e vai pro hospital. Então procura, vê se não tem pedra, se não tem vidro, se você vê que o local tá muito sujo. Procura outro pico, pô. É melhor do que arriscar. Eu já vi muita gente se machucar já treinando na areia, porque pensa que tá limpinho. Dá um mortal quando cai lá na areia. Ah, o que foi, pô? Tu caiu na areia, caiu em pezinho. Não, eu até rissei numa pedra. Você machuca a calcanhar, machuca a bola do pé. Então evitem locais muito sujos e sempre façam aquela avaliação pra ver se o local tá fixo, certo? Se você tá treinando na areia, às vezes a barreira tá se quebrando ou tem um muro que tá se quebrando. Cuidado pra não se quebrar junto com o muro e cair os dois juntos na areia, né? O muro em cima de você. De preferência, você em cima do muro. Não sei o que é pior. Pra o gramado, às vezes a gente tá treinando trick no gramado. O gramado, ele tem uma imperfeição, ele tem uma lombada. O que acontece? Se você aterrissa naquela lombada, seu pé não tava preparado pra aterrissar, você torce no tornozelo. Eu já tossi o braço uma vez porque a grama tava úmida. Tinha parado de chover fazia horas, mas eu tava de tênis. Fui brincar, joguei um rondante back e quando passei assim o pé escorregou. Ao cair de braço, tossi o braço. Não foi feio não, mas foi besteirinha. Mas assim, tossi o braço porque não olhei a grama. Não vi se a grama tava úmida. No concreto, a gente saiu aqui pra fazer o vídeo do Art of Motion. Olha pra isso aqui, pô. Prego, enferrujado, prego, enferrujado, prego, prego, prego. Então, antes de fazer o vídeo, eu trouxe uma vassoura. Limpei todo o meu percurso porque não dá pra limpar esse pico todinho aqui. Eu fiz um rondante full twist double leg aqui, ó. Olha o que tá aqui agora, ó. Então, se eu fosse fazer um treino aqui de novo, eu ia sair limpando, catando cada prego aqui pra não se machucar, certo? Então, analisem se os obstáculos estão em perfeitas condições. Muita gente já se machucou no Brasil, inclusive. Eu já vi vídeos no passado aí da galera fazendo um cat leap e voltando com o muro, pô. Esse tipo de acidente acontece muito fácil. Então, assim, nunca faça um movimento no obstáculo de primeira antes de tocar nele, puxar, empurrar, pisar pra ver se ele não quebra, se ele não cede, certo? Se ele ceder, passa pro próximo. Quando você for treinar algum movimento na parede, testa a aderência do seu tênis na parede. Muitas vezes o seu tênis é aderente, os meios são aderentes. Mas você vai numa parede específica que é muito escorregadia, você não gruda lá nem se colocar um imã no tênis e um imã na parede lá. Não vai. Então, assim, teste a aderência do tênis em certas superfícies, corrimões. Alguns corrimões, eles aderem bem legais, outros escorregam. Então, resumindo, chequem todos os obstáculos pra qualquer imperfeição, sujeira, vidro, pedra, prego. A última forma de você evitar lesões é você saber e treinar a sua capacidade de se autoavaliar. Isso significa que você tem que aprender a reconhecer seus erros, certo? Às vezes o erro é óbvio. Às vezes você fez um Kong e tacou o joelho na parede. Lógico que você errou, você vai ter que corrigir isso aí. Mas às vezes o erro, ele é imperceptível. Por exemplo, aterrissar um precisão, um salto de precisão, no meio do pé aqui, no arco do pé. Muita gente até hoje faz isso. Faz salto de precisão, aterrissa no arco do pé, na quina da parede aqui. E acha que isso é normal, porque talvez alguém nunca disse a ela que aquilo ali tá errado e tal. Você tem que aprender a se autoavaliar. Na ausência de um atleta ou de um instrutor que tá ali pra te ajudar, você vai ser a única pessoa que vai poder se ajudar. Então, você pode gravar vídeos pra você ver como você tá executando o movimento. Compare esse vídeo com o de alguém que já o executa de forma correta, que você sabe que tá perfeito. E tente comparar, e tente aprender aquele movimento baseado nisso aí. A segunda forma é você reconhecer aterrissagens pesadas, certo? Eu sempre enfatizo, e vou morrer enfatizando pra todo mundo, que se aterrissagem de qualquer movimento do parkour, do freerunning, do tricking, for pesada, tem algo errado. Você tem que treinar a técnica melhor, você tem que melhorar o seu condicionamento físico, você tem que se ajustar pra tornar aquela aterrissagem leve, certo? Aterrissagens pesadas não devem ser aceitas por nenhum atleta que pretende treinar por muito tempo, certo? Porque aterrissagens pesadas vai gerar acidentes, vai gerar lesões, que com o tempo vai fazer você parar de treinar. Muita gente da minha época começou a treinar, parou de treinar, porque machucou o joelho, machucou o tornozelo, machucou as costas, por causa de aterrissagens pesadas e repetidas, certo? Toda hora aterrissando pesada no movimento. Por último, você tem que reconhecer suas limitações físicas e mentais. O que é que significa? Se você vê que não está conseguindo executar um certo movimento, pode não ser por falta de técnica, pode ser por falta de condição física. Muita gente, por exemplo, sabe como executar um backflip, até consegue girar, mas não consegue aterrissar, não consegue altura, não consegue agrupar. Por quê? Falta força no abdômen, falta mais força nas pernas na hora do salto, então essa pessoa só precisa se condicionar, então condicionar fisicamente. Outras barreiras que podem vir a surgir são as barreiras mentais, como o medo. A gente vai lançar um vídeo lá na frente, dependendo do sucesso desse vídeo aqui, se a galera gostar, que vai ser como controlar e como superar o medo, certo? A gente vai fazer um vídeo inteiro só para falar sobre medo. Então, você tem que se ligar se é o medo que está te fazendo errar aquele movimento. Se for o medo, você tem que aprender a driblar isso aí. Então, pratique a autoavaliação, certo? De cada movimento, de cada coisa que você fizer. Tente se enxergar de longe, como se você estivesse se projetando astralmente aqui. Está sua alminha aqui voando e está vendo você fazer aquele Kong. Vê se essa alminha vê você fazendo certo, se você está fazendo errado, pergunta a ela então, certo? Porque isso vai te ajudar a evoluir muito rápido. As pessoas que aprendem rápido, que desenvolvem-se rápido, que não se machucam, que conseguem quebrar essas barreiras, são as pessoas que conseguem se autoavaliar, certo? As pessoas que aprendem sozinhas, você escuta por aí muito, pô, o cara aprendeu sozinho. Não aprendeu sozinho, não. Ele se colocava por fora dele toda hora, se perguntando, eu estou fazendo certo? Não sei, meu irmão. Vê aí no vídeo se está fazendo certo. Então, essa pessoa, ela se comunica com ela mesmo o tempo inteiro para poder aprender mais rápido. Então, façam isso. Exercitem essa habilidade. É uma habilidade que vem com o tempo. Cada ano ela melhora, certo? Cada hora ela melhora. A gente definiu seis tipos de treinos que a gente normalmente executa na nossa própria vida, que são... O primeiro tipo de treino é o treino livre. É um treino livre. Você vai para treinar, se aquece, faz o que der na telha, faz o que a galera está inventando. Segue os caras que estão criando combos, treina com os outros que estão treinando tricking, não importa, certo? Lá na frente a gente vai falar em específico sobre cada tipo de treino. Por enquanto, isso aqui é só uma espécie de sinopse, certo? De cada tipo de treino. O segundo tipo de treino é um treino de resistência. Para você ganhar resistência, poder fazer combos mais longos, poder correr por mais tempo, certo? Terceiro tipo de treino é o treino de força. Ganhar força. Quero aprender a fazer o muscle up, quero fazer o climb up, quero saltar mais alto. Todo esse tipo de treino vai cair na categoria de treino de força. Treino de combos. Você vai aprender a treinar combos a partir dos movimentos que você já aprendeu no treino de singles, que é o oposto de combos. Combos é combinações de vários movimentos, singles individuais, movimentos individuais. O treino de singles, no caso, é um treino que se faz movimentos individuais. Por último, o treino de recuperação, que é o treino que você faz em casa quando você está se recuperando para treinar de novo. Não é exatamente um treino, mas na verdade você pode fazer alguns exercícios, coisas leves, quando você está precisando se recuperar de uma lesão ou simplesmente dar dor, não é o que você está sentindo, tanto ter treinado no dia anterior. A gente quer que vocês comecem pelo treino de singles, que é um dos treinos mais importantes, a fundação das suas habilidades é o treino de movimentos individuais. Muito recentemente, a gente criou um método para treinar movimentos específicos, esses movimentos que a gente chama hoje de singles, movimentos individuais. A gente chama essa regra da regra de três, que já estudou matemática, não tem nada a ver com matemática. A regra de três é, você vai treinar três movimentos. Sendo o primeiro movimento um movimento novo, que você nunca fez na vida, bacana aprender coisas novas. Mas ao mesmo tempo, você também vai treinar um movimento que você já fez uma vez, ou duas, ou três, mas ainda não aprendeu. E por último, um movimento que você já aprendeu, mas ainda não aperfeiçoou, não se tornou um mestre naquele movimento. Você sabe executar, mas a cada dez vezes você erra três. Então, esse tipo de treino, ele vai te permitir treinar três movimentos diferentes, que estão em três níveis diferentes de maestria. Você ainda não domina todos os três, mas você está dominando um, está quase dominando o outro, e está aprendendo um novo, certo? Isso vai deixar o seu cérebro feliz. De forma geral, você vai aprender mais rápido se você seguir essas regrinhas. Nunca pegue mais de três movimentos. A gente já notou, já fiz isso já, já errei muito, já treinei dez movimentos num dia só. Não aprendi, não aperfeiçoei nada e não fiz nada, só fiz bagunçar o treino. Então, evitem isso através dessa regra de três. Tornem o seu treino eficiente, o treino de singles eficiente. E se você treinar duas vezes ou três vezes treinos de singles na semana, você vai mudar os movimentos do treino. Nunca repitam os treinos, certo? Nunca repitam os movimentos. Naturalmente, você vai vir a dominar cada um. Você não precisa estar no mesmo dia treinando 20 movimentos no mesmo dia, todo dia, durante uma semana, um ano, não. Senão você fica só bom nesse movimento. Já tem muita gente por aí que só sabe fazer uma coisa ou duas, porque ela só treina aquilo ali, certo? Nas artes marciais, esse negócio é bom. Ah, o cara é bom no jab. O jab dele é o jab que derruba todo mundo. Beleza, ele só treina jab. Bacana. Isso é bom. No parkour e no freerunning, você precisa hesitar a sua cabeça. Você precisa mudar muito, você precisa alternar, revezar. Vocês já viram gatos brincando quando eles são pequenos? Um gatinho nunca brinca com um brinquedo só por muito tempo. O cachorro normalmente fica com um brinquedo só, vai comendo lá, roendo o brinquedo 30 minutos seguidos. Um gato, ele pula de um brinquedo para o outro, certo? A gente no parkour e no freerunning, e no chicken também, de certa forma, a gente se assemelha mais a um gato. A gente quer obstáculos diferentes a toda hora. A gente precisa pular de um galho para o outro, feito um macaco também, né? O macaco, o gato, está tudo na mesma área. A gente precisa variar, revezar, certo? Então, a gente sugere que vocês revezem os movimentos que vocês treinam no treino de singles, certo? Não treine na mesma semana os mesmos movimentos. Então, vou dar um exemplo. Se vocês vão treinar três vezes nesta semana, com o intervalo de um dia em cada treino, né? Para descanso, não treinem os três mesmos movimentos, certo? Utilize movimentos diferentes. Você pode colocar, por exemplo, um movimento novo em cada dia. E aí, colocar movimentos que você ainda está aperfeiçoando, aprendendo e tal, aqueles outros dois arreguinhas que a gente falou, nos outros dias. Também revezem os tipos de treino. Lógico, agora, por enquanto, a gente está falando só do treino de singles. Lá na frente, a gente vai querer que vocês revezem os tipos de treino, certo? Hoje treina força, amanhã treina singles, no outro dia você treina combos, no outro dia você treina resistência, no outro dia você não treina, só faz se recuperar em casa, no outro dia você treina um treino livre, para fazer o que de nada vier à sua cabeça, certo? Muda de obstáculo, não treina o mesmo movimento no mesmo obstáculo. Ah, você já aprendeu o Kong? Está praticando um movimento que já aprendeu, mas está aperfeiçoando? O Kong, por exemplo, treina o Kong em 15 obstáculos diferentes, mas não faz o Kong no mesmo obstáculo 15 vezes. No exemplo de um treino de singles, você pode treinar um movimento a cada 15 minutos, fazer um treino total de 45 minutos. Lógico, não precisa ser o mesmo movimento durante 15 minutos seguidos, você pode, por exemplo, alternar, um, dois, três. Treinei o primeiro movimento, movimento número dois, movimento número três. E aí você volta de novo, um, dois, três, um, dois, três. E repete isso aí, certo? O seu corpo vai agradecer, porque você vai descansar as partes dos músculos, as partes do seu corpo que você está usando para aquele movimento, ele vai descansar enquanto está fazendo algo diferente. Então você também não vai sofrer daquele negócio que é a lesão por esforço repetitivo, ler, né? Então você vai evitar outro tipo de lesão com isso aí. O que isso significa? É lógico, você não deve contar quantos movimentos você está executando, ou também que distância você está percorrendo, a altura desse aqui, a altura daquilo ali, a velocidade que você está fazendo isso aqui. Então esqueça esses valores de quantidade, certo? Pense ao invés disso aí na qualidade. Se eu executei dez Kongs, e dos dez Kongs, nove deles foram perfeitos, quase perfeitos, assim, um negócio bem, bem perfeito mesmo. E um foi ruim, tudo bem se eu só fiz dez Kongs, certo? O que vocês não devem fazer é treinar cinquenta Kongs, dos quais quarenta e sete são medíocres, e três deles talvez sejam bons, os três primeiros. E aí depois você cansou, cansou, cansou e fez um monte de besteira. Então evitem isso aí, certo? Evitem quantidade, evitem pensar na distância, por exemplo. Muita gente pensa, ah, se essa precisão não for de cinco metros, pra mim não está bom. É lógico que uma hora ou outra você vai querer testar o seu máximo, qual é a sua maior distância de precisão, qual é o seu maior Kong, certo? Qual é o maior combo que você consegue construir. Esse tipo de coisa vai vir a acontecer, são formas de você se desafiar. Mas ele não deve ser parte do seu treino, principalmente do treino de singles, no qual a qualidade deve ser priorizada. Uma forma simples de você mensurar a qualidade de cada movimento é você pensar nele sendo o melhor. Foi ele o melhor Kong? O melhor movimento que você fez hoje? Foi esse aqui o melhor deles? Se não, continuou lutando pra pegar o melhor. Segunda forma é, foi o mais leve? Esse movimento foi o mais leve de todos de hoje? Não foi? Tenta fazer um mais leve. E a terceira forma, o mais silencioso, certo? O silêncio, a altura dos seus movimentos, da sua aterrissagem, elas ditam o quão leve seu movimento tá. Então, se ele saiu barulhento, se a sua aterrissagem não foi macia, não foi suave, ah, meu backflip tá pesado, toda vez que eu faço um backflip ele sai assim, ó. Me machiquei de propósito aqui, acho que eu não vou nem treinar mais amanhã. Enfim, se ele sai muito pesado, você não pode deixar isso acontecer, certo? Não pode deixar isso repetir. Logo, o objetivo do seu treino vai ser lutar contra esse backflip pesado, certo? Você vai pensar no que você tá errando, se auto-evaliar, gravar um vídeo, pedir pra alguém te dizer o que é que tá errado. Então, assim, vocês têm que pensar nisso todo instante, certo? Por último, pra fechar essa parte, a parte de definir como treinar de forma eficiente, vocês vão lembrar daquele lema, né? De que a prática leva à perfeição. Eu não concordo com esse lema, porque a prática de um movimento, várias vezes, de forma incorreta ou errada, leva à destruição. Então, ao invés de praticar várias vezes, e achar que a prática por si só vai te levar à perfeição, você tem que ter a intenção de chegar à perfeição. Se você não tem a intenção de executar um movimento de forma perfeita, você nunca vai executar ele de forma perfeita, certo? Os atletas mais experientes do mundo, eu poderia citar aqui vários nomes, que prezam pela perfeição, eles têm os movimentos leves, eles têm os movimentos sutis, eles parecem ninjas quando estão se movendo, certo? Então, essa galera, ela tem a intenção de atingir a perfeição em certos movimentos. Então, usem esse tópico, essa busca pela perfeição, como um guia, para te dizer se o teu movimento está legal ou não, se você pode melhorar ali ou não, certo? Com isso, a gente fecha a parte número 2 desse vídeo, que é como treinar de forma eficiente. Existem mais informações, vocês viram que não está completo, a gente vai colocar todos esses outros tipos de treinos em outros vídeos, porque senão o negócio aqui fica gigantesco. mas esse é o primeiro passo de como treinar de forma eficiente, certo? Siga essas regrinhas e pouco a pouco vocês vão montando um treino profissional de última linha, certo? Assim, um negócio bem high-tech. Nesta parte a gente vai falar sobre o final do treino. O que você tem que fazer no final de cada treino? Não é só terminar, botar a roupa na mochila e ir para casa não, certo? Se eu pudesse voltar no tempo, de novo, estou voltando com essa coisa de voltar no tempo, eu me forçaria ali com o chicote a esfriar de forma correta e a me alongar no final de cada treino, certo? Esse é um dos pontos principais. Você deve se esfriar de forma correta. Como é que a gente se esfria no treino? É só ficar parado, né? Não, você faz um alongamento durante o final do treino, certo? Certifique-se de que você está aquecido antes de alongar. Se você não estiver aquecido, o teu corpo estiver frio, ficou sentado meia hora e aí depois decidiu se alongar, não vai dar certo. Você tem que deixar o seu corpo naturalmente se esfriar ao alongar, enquanto ele estiver aquecido. Repetindo, enquanto é aquecido, alongue-se para se esfriar no final de cada treino, certo? Por último, avalie o seu próprio treino, pô. Veja o que foi que você fez de errado, o que foi que você fez de bom, quais foram as conquistas, quais foram as derrotas. E aí de pouquinho em pouquinho você vai melhorando os próximos treinos. Às vezes a gente não consegue fazer nada num treino, mas a gente consegue criar um movimento, porque você ficou lá pensando em alguma coisa, acabou criando um movimento, ou conseguiu executar um movimento que você nem sequer imaginava, baseado no que você estava treinando. Então assim, cada treino tem o seu benefício. Às vezes você nota, por exemplo, que você poderia estar saltando mais alto no seu salto de precisão. Então assim, você percebe que no próximo treino talvez você tenha que fazer um treino de força, para ganhar mais força nas pernas, na batata, na coxa, ou treinar talvez a flexibilidade do seu tornozelo. Vai que você notou que no treino o seu tornozelo ele não é muito flexível. E aí isso pode estar limitando o seu salto. Então assim, esse tipo de coisa, vocês têm que notar a cada treino para poder melhorar. Galera, é isso. Esse foi o primeiro vídeo do nosso Brasil Tix Academy. Espero que vocês tenham curtido e aprendido muito. Assistam e reassistem esses vídeos várias vezes, para você poder digerir cada ideia que foi passada aqui, se preciso. Também utilize as marcações de tempo que tem aqui na descrição do vídeo, para pular algumas partes que você já dominou, já ficou mexe naquela parte, e passar apenas para rever as partes que você não viu. E no Facebook, na nossa página do Facebook, a gente vai lançar uma pesquisa de opinião e tal sobre esse vídeo, e vocês também vão ter a chance de sugerir qual seria o nosso próximo vídeo a ser gravado, certo? Existem vários. Tem uma lista de uns 12 vídeos já para ser gravado, só que a gente vai deixar que vocês decidam quais vocês querem primeiro, certo? Lógico que a gente vai atender, tentar atender todos os vídeos, mas pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo o que vocês precisam primeiro, antes de passar para o que vocês não precisam primeiro. É isso, muito obrigado a todos que assistiram, compraram esse vídeo, estão apoiando o nosso trabalho, a gente está fazendo isso aqui com muito carinho, espero que vocês tenham aproveitado aí um bocado, e eu vou parar de falar, senão o vídeo fica com 55 minutos, e vocês vão ficar entediados aí, vão desligar, e vão ficar... Enfim, eu vou lá, galera, mas valeu mesmo, se cuidem, e a gente se vê aí, no canal de lá, no canal de cá, e enfim, a gente se vê. É, valeu, fui, paz. E aí E aí